Música Salve, salve meus queridos, depois da vinheta África a gente vai começar aqui um giro de notícias bem rapidinho sobre o continente africano voltado para a Líbia, João Líbia, que foi o país de destaque, né? É, Moammar Gaddafi, o triste fim de Policarpo Aresa O fim do Gaddafi foi o esquartejamento em praça pública, né? Um negócio surreal isso Então assim, depois da primavera árabe, não depois, no contexto da primavera árabe um dos ditadores mais perversos do continente africano foi esquartejado praticamente em praça pública foi morto pela população em praça pública E aí eu já vou dar uma notícia aqui, João Sim Notícia original do El País E aqui estamos falando nosso espanhol, nosso muito bom, muito avançado espanhol Um erro de Gaddafi se perfila como candidato a las presidenciales em Líbia Bom, na boa, isso foi espanhol ou árabe? Vamos deixar o enquete aí galera, espanhol ou árabe? Então vamos ler, vamos ler a portuguesada Um filho de Gaddafi se postula como candidato à campanha presidencial a ser um presidenciável na Líbia O filho de Gaddafi se chama Seif el-Islam Kaddafi o retorno Justamente, ele agora se coloca como uma possibilidade depois de seis anos do fim da guerra civil da primavera árabe no seu país Pois é Complicado Nesse bojo todo você tem lá a seguinte situação Kaddafi foi assassinado pela população E aí o movimento revolucionário ganhou força, tomou poder com apoio da OTAN e da ONU A quem recebeu o apoio da OTAN e da ONU foi o Fayez Serraj Então, nessa próxima eleição é o seguinte A próxima eleição vai ocorrer entre três candidatos, João Certo O Seif el-Islam, que é um gaddafista, é o filho do Gaddafi E tem o apoio da população que corroborava com as ações do Gaddafi Certo Tem o Khalifa Hafter, que é o líder do exército nacional Foi uma liderança militar muito forte Mas tem muita gente dentro da Líbia que não apoia o Hafter Por causa de suas ações militares no contexto da primavera árabe Então, isso gera receio por parte da população E o curioso é que esse Hafter não apoia as decisões da ONU para o país Líbia Diferente do Fayez Serraj, que é o atual primeiro-ministro da Unidade Nacional Líbia E aí ele tem o apoio da ONU para a promoção lá do desenvolvimento da Líbia Um ponto muito importante é a gente lembrar que a Líbia é um país estratégico no continente africano O Muammar Gaddafi, durante um período muito significativo da história Foi a grande figura representativa da política africana Ele era muito exótico e muito rico Sim Por causa do petróleo líbio Então, faz sentido que a Europa veja com bons olhos candidatos mais moderados E veja com muita desconfiança candidatos como o filho do Muammar Gaddafi O Gaddafi, ele teve uma carreira, digamos, com várias fases Foi um homem de fases, né? Porque quando ele assumiu, ele teve uma ditadura que teve uma longevidade de quase 40 anos Um pouco mais Ele começa num impulso socialista dentro da Líbia Inclusive, ele escreve o famoso Livro Verde Uma espécie de cópia do Manifesto Comunista Em que ele vai fazer realmente grandes reformas sociais dentro da Líbia E a Líbia, durante muito tempo, depois dessa guerra, não Mas a Líbia sustentou o melhor IDH do continente africano O melhor IDH do continente africano, durante muito tempo, não foi o da África do Sul Foi o da Líbia Em função dessas reformas sociais que o Gaddafi fez Depois, ele vai para uma vertente que era o apoio do jihadismo islâmico, né? Ele não só apoiou o jihadismo Apoiou Osama Bin Laden Financiou organizações terroristas Praticou o terrorismo internacional Então, se transformou numa persona não grata para a Casa Branca Como também, ele sediou, por exemplo, a OLP, a Organização de Libertação da Palestina O que o coloca, como lá nos anos 80, anos 70 Uma liderança do chamado mundo árabe Que a Líbia integra o mundo árabe Que é justamente esse recorte geográfico das populações falantes da língua árabe E, dentro desse espectro aí, a sua última fase Que foi a fase que o Vitinho está comentando Foi a fase neoliberal, né? Em que ele faz grandes reformas dentro do país Atrai muitos grupos estrangeiros Mas com todo um posicionamento ainda muito ostensivo De controle político, de controle militar E sempre um homem muito perigoso Principalmente no olhar dos Estados Unidos Tanto é que a intervenção militar americana Foi a intervenção, o único país da Primavera Árabe Onde houve a intervenção direta dos Estados Unidos foi a Líbia Força Aérea Americana, ela atacou diretamente As bases do governo Gaddafi O que determinou, por exemplo, um fluxo de refugiados para a Itália A Itália ficou puta da vida com isso Então, essa eleição mostra o seguinte Nós temos um cenário E a pergunta, eu até te faço essa pergunta Você acha que essa eleição Ela abre as portas para consolidar um processo de democratização No norte da África Não só pensando na Líbia A gente vai ter eleição agora 26 de março no Egito Enfim, o que você pensa disso? Eu acho que a Primavera Árabe Se você for pegar os resultados da Primavera Árabe Que foram reformas, revoluções E aí cada país teve um resultado diferente Mas no escopo geral Qual foi a alteração significativa na qualidade de vida da população? Porque, assim, você pode até falar que em tese Já que existem eleições Em tese isso seria uma democracia Mas essa democracia é meio mambembe, né? Porque ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de votar em alguém A população, por exemplo, egípcia Chegou a votar e elegeu a irmandade muçulmana Ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de votar em alguém Qual que vai ser a participação, por exemplo, das potências ocidentais Apoiando um candidato lá na Líbia Qual vai ser o grau de intervencionismo de potências ocidentais Para determinar que isso seja uma democracia de fato? Porque você tem que intervir positivamente Ajudando o país, reconstruindo infraestruturalmente o país Isso é inegável As potências ocidentais, elas têm essa função Até porque elas participaram diretamente dessas ações Mas o problema é São vias democráticas de fato? São vias democráticas efetivamente? O saldo final da primavera árabe Ainda é muito questionável Com certeza Então, são nesses questionamentos que a gente começa A, evidente, não apoiar os regimes ditatoriais Que precederam esse momento que nós estamos hoje Mas ao mesmo tempo colocar em xeque Tudo isso que a gente observa hoje O próprio, o assessor de imprensa Do Saif al-Islam Que é o filho do Gaddafi Seu árabe está cada vez melhor Nossa, eu estou treinando Você está foda É o Aymen Bouras E o Aymen Bouras, ele fala o seguinte Eu não acredito que 2011 tenha sido uma revolução da população É um discurso político Que justifica a eleição do filho do Gaddafi Certo Na verdade, o que eu acredito é que as potências ocidentais Criaram estratégias para se apropriarem dos recursos naturais da Líbia Velho discurso para Justamente E isso justifica uma eleição do filho do Gaddafi Só que ao mesmo tempo, o filho do Gaddafi se postula como presidenciável Mas ele está agora no Tribunal Penal Internacional, que é o Tribunal de Haia Com um processo nas costas por apoiar as atrocidades cometidas pelo pai no contexto da ditadura do Muammar Gaddafi Ou Muammar Gaddafi Então assim, como é que você vai realmente Para mim é muito cara de pau Mas Como a gente tem que falar de forma mais branda Para mim é muito questionável Que você tenha um processo do Tribunal Penal Internacional Contra crimes cometidos contra a humanidade Sim Tá? E ainda se postula como presidenciável É algo muito triste da gente ouvir Para o continente africano E falando em continente africano Ainda envolvendo questões Sobre Questões judiciárias Questões sobre crimes cometidos Só uma nota João, Marcelo, Madureira, todos É que a gente já trabalhou bastante no primeiro semanário sobre o Zuma O Zuma Aqui, olha La justicia sudafricana juzgará a Zuma Voltou Voltou Ele insiste La justicia sudavericana juzgará a Zuma por corrupción Agora ele está falando catalão Então a justiça vai julgar a Zuma por corrupção Primeiro, o Zuma já não é o presidente mais O presidente é o Sírio Ramaphosa Ramaphosa gosta Ramaphosa E o Zuma vai ser julgado E ele tem 783 acusações Isso aqui é lava jato, né rapaz? A lava jato perto disso aqui, meu irmão É amadora É amadora Vejam, saindo agora Eu estou adorando fazer isso aqui Isso aqui é muito Isso aqui é maravilhoso Olha só Estou sentindo o Faustão Olha só Saindo dessa componente do nosso bloco África Vamos para o mais novo bloco criado A gente não para de criar a bola Nós estamos on fire Nossa A gente está absurdo A gente criou um bloco Porque o Percy Que é o integrante que fica no backstage O integrante que vocês ainda não viram aqui no semanalho Ele falou assim Olha, tem que criar um bloco ambiental É importante que se crie um bloco ambiental Porque afinal de contas Todas as semanas Existe uma atualidade que tangencia esse toque Tangencia a questão ambiental E aí, vamos lá Agora nós criamos o tópico aqui E o Percy está tomando a cervejinha A hora dessa O nosso patrão mandou A gente dá um bebê Vamos lá Parece o Percy Essa é para vocês Tomando café Enquanto ele está lá nas verdinhas Na kriptonita Verdade Vamos que vamos Como a gente obedece Manda quem pode Patrão, é o seguinte O patrão A notícia dessa semana Não poderia ser diferente É o Fórum Mundial da Água Que está sendo aberto exatamente hoje Nós estamos gravando na quinta-feira É a primeira vez que o Fórum Mundial da Água É realizado no Hemisfério Sul E o país O primeiro país do Hemisfério Sul A sediar é realmente o Brasil E a cidade é Brasília Por inonias do destino, Vitor A Brasília está passando por um longo processo De racionamento de água Então nada mais didático, né De você promover o Fórum Mundial da Água Numa cidade que está vivendo racionamento Mas não fique preocupado A região onde está ocorrendo o Fórum Não vai ser atingida pelo racionamento Pelo menos durante o Fórum Então a questão ela suscita Uma discussão que é muito ampla É claro que a gente não vai nem arranhar Essa discussão aqui É só para puxar Alguns dados que eu recolhi Junto ao próprio Fórum Mundial da Água Em versões anteriores São dados aí que ficam para a nossa reflexão Dessa questão que é a questão grave da água Dados um bilhão Um bilhão de pessoas Não tem acesso De água suficiente O que é o acesso suficiente? É 20 litros per capita Então um bilhão de pessoas Não tem acesso diário Per capita de 20 litros Então isso expõe a uma grande fragilidade Um bilhão de pessoas Não é uma população qualquer Então já mostra a gravidade 47% da população viverá em condições De alto estresse hídrico até 2030 Então o alto estresse hídrico É justamente abaixo desse número aí Dos 20 litros per capita E regiões como o sul da Ásia A própria China O Oriente Médio O norte da África Algumas áreas da Europa Estão dentro Algumas áreas do Brasil Estão entre essas regiões 2.4 bilhões de pessoas Não tem acesso sanitário adequado 80% do esgoto Não é tratado 80% do esgoto Coletado no mundo Não é tratado E evidentemente Isso é uma coisa que Quando a gente põe o dado De uma outra forma Dá ideia O quanto que nós temos Uma deficiência De saneamento no mundo E isso impacta A mortalidade infantil 1 bilhão de pessoas Do planeta Terra Defecam a céu aberto No caso Do balanço hídrico Nós temos No caso do Brasil 67% do gasto hídrico Para a agropecuária 11% para abastecimento animal Sendo que desses 11% 88% É voltado ao abastecimento De bovinos Então o abastecimento animal Gasta mais água Do que abastecimento urbano Abastecimento urbano É 8.8% A indústria Acima também No abastecimento urbano Com 9.5% Ou seja No caso do Brasil Não é o seu banho Que vai fazer diferença No gasto hídrico total É o modelo Agroexportador O tamanho do nosso Rebanho bovino Inclusive Há uma diferença Quando você vê Por exemplo No mundo 69% é agropecuária Então fica Muito próximo ao Brasil Mas 19% Com a indústria Aqui a gente só gasta 9.5% Com a indústria Então assim Quando a gente fala De impacto Ao recurso hídrico Que é Um recurso natural Fundamental Sem ele Não há Nenhum tipo De sobrevivência De crescimento econômico A gente fala Exatamente De um quadro Preocupante Assim como Outras áreas ambientais Claro que a gente Aqui não defende O fim da água Não é nada disso Mas Que em vários locais O impacto Não é global Ele é regional E ele é local Em vários locais Você Ameaça Sustentabilidade Ecológica E econômica Levando ao alto Estresse hídrico A gente vai Acompanhar de perto Né Vitinho Sim Os resultados Do Fórum Mundial Da Água E vamos trazer Outras discussões Sobre isso Mas já fica aí O alerta Desses números Que foram recolhidos Da versão passada Agora eu te pergunto Uma coisa Vitinho O Brasil É considerado Uma potência hídrica Justo Certo? Justo Nós temos De acordo com Os próprios dados Aí 13% da água Doce superficial Do mundo Tá no Brasil O Brasil Ele vive Um contexto De crise hídrica A gente pode Colocar isso Para o contexto brasileiro O que você acha disso? Pois é Falar sobre crise hídrica João Igual você começou falando Assim Não tem como a gente Arranhar O tópico De tão denso De tão relevante Que ele é Tão aprofundado Que ele é Mas tem como A gente Pelo menos Começar essa conversa E aí Se surge a demanda Mandem nos comentários Para a gente Aprofundando Essas relações Todas aí Mas Falar sobre Crise hídrica No Brasil Eu acho Um pouco complicado Por quê? Se falar sobre Crise hídrica Localizadas Eu entendo Que isso pode ocorrer Agora Crise hídrica Nacionalizada Para um país De tamanha heterogeneidade Para um país De tamanha capacidade Em relação aos recursos hídricos Para um país Com o clima Que nós temos Eu acho Um pouco complicado E acho Acho pesado demais Por quê? Se você for analisar Então Crise hídrica Vamos lá Para a Amazônia A gente Quando analisa Crise hídrica A gente analisa Só a crise Quantitativa A gente não analisa Crise qualitativa Sim É essa que é a questão E aí Lá na Amazônia Você pode estar Do lado do Rio Amazonas Você pode estar Do lado do Rio Xingu Pode estar Do lado do Rio Madeira E não ter água potável Para beber O cara está morando Numa palafita Sem água tratada E sem sistema de coleta E é Por isso que o buraco É sempre muito mais embaixo Então Falar sobre crise hídrica No Brasil Pô Então É usar um simplificador Muito grande É usar uma simplificação Pesada demais Isso encaixa como uma luva Né Vitor Para quem quer manipular Essa informação Desresponsabilizando Que é sempre assim Desresponsabilizando O Estado Por exemplo Da gestão do recurso Justo Porque O que que cabe Cabe ao Estado Fornecer a infraestrutura Para isso É E aí você pensa No seguinte Vamos diferenciar aqui As questões qualitativas As questões quantitativas E evidentemente Apontar soluções E apontar os erros Então Quando você para Para pensar Na expansão Do agronegócio Então Isso Isso vai determinar Perda de vegetação nativa Redução da capacidade De infiltração De água do solo Aumento de erosão do solo Zassoreamento de rio Poluição Isso Poluição Em função dos agroquímicos Então Isso vai gerar Perdas quantitativas De nascentes Perdas quantitativas De rios Zassoreados E perdas qualitativas Por contaminação Por insumos químicos Perfeito Então ok E aí além disso Você pensa na expansão Da mancha urbana Essa mancha urbana Está Desmatando as matas ciliares Os rios Encaixotando os rios Inclusive Acesse lá Youtube.com Barra Blablalogia Tem um vídeo Muito interessante Que a gente fez Sobre o encaixotamento De rios A canalização De rios No Brasil Esse vídeo Deu um trabalho Muito Nem fala do trabalho Que deu E ali Você ainda tem A falta de saneamento Básico universalizado Nas grandes cidades E nas médias cidades Também Não importa Então nesse escopo Sempre trabalhem A questão quantitativa Associada à questão qualitativa Para trabalharmos Com crise hídrica Sim E é justamente Em cima disso Se você pegar os dados Que o João colocou Aqui para a gente Uma série de associações Criaram o Fundo Internacional Olha o Fundo Internacional Olha a cabeça O Fórum Alternativo Mundial da Água E aí o Fórum Alternativo Inclusive teve dificuldades Em Brasília Para achar um local Para fazer Ela enfrentou Muita dificuldade Pergunta se o Fórum Mundial Da Água Teve algum tipo De dificuldade Não teve Mas o Fórum Alternativo Teve E a grande bandeira Do Fórum Alternativo É lutar Contra os excessos Do agronegócio Da mineração E aí Antes que chegue Alguém mais exaltado Aqui nos comentários Vamos ser mais racionais A crítica Ao agronegócio Da mineração Não é a crítica Ao modelo de negócio E à atividade econômica Ninguém aqui Está criticando A existência Do agronegócio E ninguém aqui Está criticando A mineração A existência Da mineração Para o mundo O que a gente Está criticando São os excessos Cometidos Por essas atividades Econômicas Porque isso é dado Isso é um dado Então por que não Nos últimos 20, 30, 40 anos Esses setores De atividade econômica Não investiram Mais fortemente Em pesquisas Voltadas A redução Do consumo De água Em relação A uma determinada Atividade Porque por exemplo Você vê iniciativas Interessantes Algumas mineradoras Investindo na redução Do consumo de água Nos minerodutos Algumas mineradoras Investindo Na recomposição Da qualidade Da água Inclusive Em cima disso Que você está falando O Carlos Walter Que é um cara Que a gente lê muito Muito Um geógrafo Um dos principais Hoje em termos De produção científica Ele fala exatamente isso Que nós temos um modelo Que hoje Os países centrais Eles transferem Impactos ambientais Para os países periféricos Isso é uma nova forma De exploração Entre aspas Porque desde O ciclo do ouro Abrimos buracos Envenenando os rios Mas nesse sentido A escala dos impactos Ela aumentou muito Então Quando a gente fala De mineração Por exemplo No Brasil A gente fala De uma atividade econômica Que tem controle Muito forte Do capital estrangeiro Já visto Que foi A questão Do rompimento Da barragem De fundão Mariana Que tipo De associação De capital Que estava controlando Aquela mineração Quais foram Os compensadores Quais foram As royalties A gente já fez Até um podcast Sobre isso Ficou muito legal Está lá Acesse nosso podcast Então assim Essas discussões Que a gente está colocando Ou seja Quais são Então Se eu tenho Uma mineradora Estrangeira Operando Se eu tenho Um cara Que vai produzir 200 mil hectares De soja Ele tem que fazer Compensações financeiras Para o impacto Que ele está criando Porque o impacto Que ele está criando Vai ser colhido Por ele só Ele vai ser colhido Por todos nós Então ele fica Com o lucro E nós ficamos Com o impacto É complicado Não ator O Fórum Mundial da Água O Fórum Mundial da Água Corre uma vez A cada 3 anos A primeira versão Do Fórum Mundial da Água Corre em 97 Lá no Marrocos E aí uma vez A cada 3 anos Nós temos As sucessões E como você citou No começo Essa é a primeira vez Que o Fórum Mundial da Água Vem para o Hemisfério Sul O que é algo Mais sintomático Do que a gente Do que a gente É levado a crer Primeiro O Hemisfério Sul Também é responsável Por uma fatia Muito considerável Da produção do agronegócio Do mundo Além disso O Fórum Mundial Vem sendo chamado De Fórum Das Corporações Porque quando você Cria um Fórum Em tese O termo Fórum Ele induz Debate E ele induz Idoneidade Das propostas E das falas A grande pane É que as principais Figuras Que estão lá No Fórum agora São representantes De grandes corporações Coca-Cola Coca-Cola Nestlé E assim sucessivamente Direitos de exploração De minas de água mineral E aí é um negócio complicado Porque a iniciativa privada É vista então Como a responsável Por oferecer A solução A panaceia Dos problemas hídricos Enquanto Qual é A participação Da ONU nisso Das ONGs Então qual é A participação Das ONGs Em cima disso Então fica Acaba ficando Muito questionável Esse Fórum Mundial Das Águas Da forma Como ele vem sendo feito E aqueles atingidos O movimento Atingidos por barragem Muito bom A questão dos movimentos Sociais Que estão envolvidos Nisso aí Nessa luta Que é a questão Por exemplo Do acesso sanitário Que é a questão Das populações Ribeirinhas Da Amazônia Então entra Uma discussão Muito mais ampla Perfeito Big Johnny E aí nós Dão sequência A esse bloco De questões Ambientais Aqui Só com notícias Muito curtinhas Muito rapidinhas Mas que vale a pena Você ficar atento O deserto Saara Participando Do regime De chuvas Na Amazônia O que é algo Bem interessante Que é algo Bem legal Inclusive A gente está Produzindo um vídeo Para o Blablablogia Para o canal Blablablogia Sobre isso Um vídeo Bem trabalhado Em relação As materiais De aerossóis Que vem do deserto Saara Para o Brasil Corrobora Na fertilização Da Amazônia Corrobora Na formação De chuvas Pelos núcleos De condensação Está bem legal São coisas bem interessantes A segunda É que A gente tem Uma notícia Interessante Sobre o mar morto O mar morto Que está unindo Inimigos Isso O mar morto Se não deixe De acessar O link Está abaixo O card Que está aqui Na tela Para o nosso vídeo Que a gente fez Lá no mar morto Em que a gente Tocou bastante Nessa questão Nesse problema Que seria O decréscimo Do volume Do mar morto A gente viu Isso em loco É nítido É nítido mesmo É um negócio Impressionante E agora a proposta É você Transfriir parte Da água Do mar vermelho Para o mar morto Para salvar Um dos cartões Postais mais importantes Da região Da Palestina Da região Israel Da Jordânia E por aí vai Muito importante Está sendo chamado De canal da paz Porque Unifica Palestina Israel Jordânia Tudo em prol Desse tópico ambiental Que é muito importante E por fim Trouxe uma notícia Aqui João Do último Rinoceronte branco Talvez se você considerar O Gilmar Mendes Nessa lista Ele não tem Assim de extinto Tirando o Gilmar Mendes O último Acabou de morrer Lá no Quênia E o Sudã Que era o nome dele Morreu Extinguindo A subespécie Do Rinoceronte Rinoceronte branco Que foi extinto Em função Da ganância Para a exploração Dos seus chifres Bem como Eu passei Uma notícia recente Lá na coluna Da Band Sobre a Coreia do Sul Ter impedido A comercialização De marfim Na Coreia do Sul Então assim Você vê que faltam Iniciativas Por parte dos estados De cercear O comércio Dessas Vindas Dessas atividades Atividades ilegais No mundo Pelo amor de Deus Cerceou o comércio Aumenta uma coisa Do travo de drogas Só existe Porque tem gente Que consome Justamente E isso é A erosão biológica Que é uma coisa Preocupante demais É outro gravíssimo Problema ambiental Não é à toa Que nós temos As convenções De biodiversidade Mudança climática E a convenção De desertificação Porque Estima-se que Cerca de 15% Das espécies Do planeta São perdidas São perdidas A cada 25 anos Numa projeção Aí No século 21 Então nós temos Uma erosão biológica Gravíssima E é outro problema A ser enfrentado Pois é João Então com isso A gente encerra aqui O nosso querido bloco Sobre questões ambientais Fizemos um combinado Aí Percy Estamos na área É isso aí Um grande abraço Tchau 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 A forma da água O filme Você está todo Porra Você está todo Hollywoodiano A forma da água Vou assistir o filme Essa semana Que eu vi no grupo Então você está dando dicas Agora Hollywoodiano Estou sacando Então meus queridos Agora vamos Para o bloco final O bloco Se liga O bloco Fica a dica A hashtag Tamo junto Na cultura Ah o choque de cultura E aí João Professor de cultura Professor de cultura Mete bronca aí João Em homenagem Em homenagem ao nosso querido Pajé Vicente Pajé Grande Pajé Vicente Chacriabá Pajé Vicente É tamo junto Viu Pajé Vicente Nós os professores de cultura Isso Bom Dica da semana É claro que é uma dica Bem óbvia Mas Claro Se você não assistiu Assista Porque é um filme Que Pô Ele mexe com questões Relacionadas A guerra fria Com alteridade Com questões Da diversidade Que é a forma d'água Um filme Fantástico Tá Fantástico mesmo Vale muito a pena É E mereceu Todas as estatuetas Que ganhou Né Vitinho É Me lembrou Que eu tô ficando Muito hollywoodiano Justamente Então pra não ficar Tão hollywoodiano Daí a dica de um filme Dica de um livro É Eu vou lançar uma série Eu estou lançando Essa série Tá Que é a estante essencial E dentro da Estante essencial Tá Muito bom A estante essencial Não pode faltar O primeiro livro Que eu estou indicando Nessa estante essencial É o Pedagogia do Oprimido De Paulo Freire Muito bom Paulo Freire É o pedagogo mais lido do mundo Tá Mais lido do mundo Esse livro aqui Ele foi traduzido Se não me engano Pra 73 idiomas Ele é uma grande referência Na história da pedagogia Aqui no Brasil E do mundo Paulo Freire Ele realmente é um cara Importantíssimo Na construção aí Da nossa Política pedagógica Agora nós temos um galo Que cantou aqui Né Porque é Minas Gerais Impressionante É de manhã De tarde e noite Não é só Não é só no comecinho da manhã Minheiro não pode ter um quintal Que ele cria galinha Justamente O quintal de um minheiro Começa com galinha Pede jabuticaba e couve Se não tiver Já é Já é Eu sou doido pra ter Aqui na minha arezinha de fora Eu sou doido pra ter galinha Mas ele não tem nem churrasqueira Então Fica com essa conversa O João me promete a churrasqueira Desde que eu mudei Há uns 7 anos atrás A mesma história E eu Quando eu mudei pra cá O João fala assim Ô Ô Ô Que eu vou te dar churrasqueira Que pode deixar Porque eu sei comprar Você não sabe comprar churrasqueira não Eu sei comprar Você não sabe fazer um churrasque Eu tenho que te ensinar as coisas Que eu vou comprar churrasqueira É de caminhão Porque a churrasqueira lá Da roda Do caminhão Aquilo é churrasqueira Bom Mantenha Mantenha a temperatura Mantenha a temperatura E aí 7 anos depois Como eu estou aqui Sem churrasqueira Um dia eu encontrei a mãe Do João Marcelo Ela falou isso comigo Eu comentei com ela Falei Sabia que o seu filho é mentiroso Sabia que o filho é mentiroso Fica prometendo as coisas Para os outros E não paga não A resposta dela Ela virou para mim E falou assim Ô meu filho Não me preocupa não É porque ele sempre gostou De ser político Minha mãe Sempre gostou de prometer As coisas Me ajudou muito Ficar me zoando Mas é Isso aí Não vou dar uma churrasqueira De tijolinha Sabe o que eu sou? Eu sou iludido Eu sou iludido Eu ainda tenho esperança Que o João Marcelo Quando nós vamos chegar No nosso canal Não é que nós vamos chegar A 100 mil Quando a gente chegar A 100 mil inscritos O que vai acontecer? Você vai pintar sua barba Você vai pintar sua barba De vermelho, branco e azul Não Você vai ser um redneck americano Não, não Texano Você vai pintar a bandeira Do Texas na barba Eu vou pintar de vermelho E você de azul Não vai mudar a conversa Não Não Eu vou tirar a barba Eu vou tirar a barba E de barba Vai chamar Churrasco da Supremacia Branca O Rogerinho Vai chamar Churrasco da Supremacia Branca Vai chamar Churrasco da Supremacia Branca Esse é o Churrasco dos Campeões O Rogerinho Inclusive meu filho Meu filho vai Vai comandar a churrasqueira O Rogerinho É sério isso? Foi na série né É sério Vamos lá João E o documentário Cuba e o Cameraman Esse documentário Está no Netflix Fantástico Viu gente É um jornalista Que ele conseguiu acompanhar O início da Revolução Cubana E foi acompanhando Vários Várias pessoas comuns Dentro de Cuba Durante o processo revolucionário Durante o ápice Do processo revolucionário Documentário de 2017 Do processo revolucionário Acompanhou a morte De Fidel Castro Acompanhou o Fidel Foi o único jornalista Estadunidense Que teve um acesso Quase que direto Ao Fidel Castro Teve entrevista Exclusiva com ele No final da vida Também Quando o Fidel Estava bem decrépito Ele teve Acesso ao Fidel Então vale muito a pena Cuba e o Cameraman Que é um documentário Que ele também Não mostra Uma Cuba idealizada E nem também Mostra uma Cuba satânica Então dá pra você Ter uma ideia De como Nessa Essa revolução aí Ela Ela foi Se expandir E a última dica É uma dica assim Meio solta Mas É você chegar no Youtube Que é esse nosso Grande portal De Itatá Terra Negra Isso Também Mas Fazer uma pesquisa Você Pra começar Você Fazer um espelhamento De discurso Tem um programa Chamado Roda Viva E tem vários Roda Vivas Dentro do Youtube Então faz o espelhamento Do Roda Viva Com o Mujica Uruguai Teve um com ele O Roda Viva Com o Hugo Chaves Tá E faz O espelhamento Do Roda Viva Com o Ao Lula Você pode ver Versões diferentes Dessa esquerda Que a gente falou Na aula passada Né Como é esse pensamento De esquerda Da América Latina A medida que eu for encontrando Outros Roda Vivas Interessantes Eu vou indicando Muito bom João Muito bom E aí Meus queridos Eu vou indicar Que é um documentário Do Netflix A sua locadora vermelha De preferência E É engraçado Um documentário Um documentário Chama Na Rota Do Dinheiro Sujo E ele fala Bastante sobre Os escândalos De corrupção Que envolveram A indústria automobilística Nos Estados Unidos Que envolveram A Volkswagen Em relação ao diesel Limpo americano Que foi um escândalo Pesadíssimo Fez com que O CEO Da Volkswagen Caísse Então ele faz Uma conexão Bem legal Da Volkswagen Com o período Nazista E Hitler É bem interessante Além disso Tem outros episódios Com a indústria farmacêutica Então vale muito A pena assistir São documentários De uma hora e meia Cada episódio E são escândalos Pesados Além disso Tem uma série Para você se divertir Tranquilo Suavecito Despacito São séries São séries Interessantes Que essa série Específica Quem me indicou Foi o Ângelo De Biologia E é bom Que só tem Seis episódios Então é curtinha Uma madrugada Você mata Igual eu fiz E chama A Louva a Deus A Louva a Deus É bem interessante Eu gosto muito De série De Pega, pega João Pega, pega Pega ladrão Pega, pega Jair E aí Aqui é a Lecrim É só a séries Pega, pega ladrão Aqui na verdade Não é a Lecrim Eu ensino muito Meu menino O João Eu ensino Para ele Polícia ladrão E aí Já nessa série Toda Eu vou indicar Também O que pra mim É o grande Destaque Do Youtube Brasileiro Coisa linda Muito obrigado A vocês que fazem Esse episódio Do Youtube Que é um episódio No canal Que chama TV Quase E no outro canal Que chama Omelete Tá E chama Choque de Cultura O Choque de Cultura É um programa Feito para os dois canais E ele trabalha Com quatro motoristas De transporte alternativo Motoristas de van E é bem interessante Porque eles comentam Sobre cinema Inclusive já que o João Deu a dica Do A Forma da Água Não deixem de assistir O episódio De Choque de Cultura Sobre A Forma da Água Como seriam os motoristas De transportes alternativos Comentando sobre A Forma da Água É Engraçado Demais Eu estou Completamente Viciado No Choque de Cultura Assisti todos os episódios E fico lá Na ânsia Pelos novos episódios Vale a pena Ver para você divertir um pouco Porque Hoje foi tenso Semanário Então vale a pena Você se divertir aí Beleza? Então no mais é isso Muito obrigado Por vocês terem Essa paciência De nos acompanhar Muito obrigado A todos que vocês A todos vocês Que eram Choinha Então não deixem de curtir Compartilhar o canal Qualquer dúvida Crítica Sugestão Desabafo Podem mandar para a gente Que a gente vai ter O maior prazer de retornar Para vocês Beleza? Manda beijo Manda tudo Justamente A gente vai deixar O estúdio cada vez melhor O estúdio cada vez mais completo Para fazer um semanário Muito bacana para vocês Se quiser mandar um queijo Para a gente Também a gente aceita Beleza Aceitamos Nós vamos cortar o queijo Que comer em logo Beleza? Grande abraço para vocês Tchau, tchau Falou Valeu